Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu sou Cíntia Lepaus e o nome do meu canal é Pegada Jovem na Terceira Idade. E para quem quiser me seguir no Instagram é arroba Cíntia Lepaus. E hoje eu vou falar das macro tendências em jeans que estão em alta e que vão bombar em 2020. Mas antes eu quero mandar beijos para Sônia de Oliveira, Valdete Paz, Socorro, Ivani Araújo e Maria do Recife. Beijos para vocês e muito obrigada pelo carinho. A calça jeans que vai reinar em 2020 é a calça estilo vovô, que veio para substituir a mam jeans, ou seja, seus principais atributos são o corte reto, caimento afunilado no tornozelo e ao mesmo tempo folgada no resto do corpo. E que pode ser vista por algumas pessoas como esquisita. Só que essa tendência não veio derrubar de vez os modelos de corte reto e mais ajustados ao corpo. Mas pode ser que elas estejam perdendo força. Se você já aderiu ao conforto das peças de cintura alta e de cortes mais soltos, fique atenta a esse clássico da moda e se jogue sem medo. A calça flare jeans vai continuar em 2020, porém repaginada, com um corte mais reto e bem comprida. E é uma peça versátil e muito usada entre as mulheres. Ela vai bem com uma camisa de seda, para quem quer um visual mais clássico. E também quem queira algo mais despojado, usando uma blusinha mais moderna e soltinha. A skinny, sem dúvida, foi um dos modelos mais usados em 2019, por todas as mulheres e de todas as idades e estilos. Fique tranquila, porque ela vai continuar. Afinal, com a moda democrática, cada qual escolhe o modelo que mais tem a ver com a personalidade e estilo. O jeans rasgado, que nunca sai de moda, volta este ano para dar aquele toque urbano e rebelde. Essas calças são muito confortáveis e podem ser usadas em quase todas as ocasiões. Em 2020, a opção será mais ousada. Elas virão não só quebradas no joelho, mas no visual das coxas ou abaixo. Uma observação, elas podem ser usadas também por mulheres mais velhas, sempre levando em consideração o bom senso, ou seja, evitar exageros. As bermudas na altura do joelho ou um pouco acima estarão em alta em 2020. Podem ser usadas nas mais variadas situações. Elas são ideais para serem usadas em todas as estações do ano. No inverno, super funciona com meia calça e botas de cano curto. A jaqueta jeans é uma das peças mais versáteis de um guarda-roupa feminino. Usada por mulheres de todas as idades, ela vai estar muito presente em 2020. Com as mais diversas lavagens, as peças oversize são uma ótima pedida para o look ficar ainda mais moderno. Seja com calça, bermuda, vestido ou saias. Se vocês gostaram das dicas, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito, e de compartilhar com as amigas nas redes sociais. E não deixe de comentar na última foto que eu postei no Instagram, hashtag vim pelo YouTube. Beijos e até o próximo vídeo.